Oi gente, estou novamente aqui na Clínica Health. Hoje eu vou fazer um procedimento que se chama Energet. Ele vai estimular colágeno, diminuir essas linhas finas do rosto, flacidez. Então eu vou mostrar tudinho pra vocês, fiquem ligadinhos. Ela já fez uma esfoliação na minha pele e agora esse meladinho aqui é hidratante, que é pro produto para enetar mais. É feito com energia cinética, que é uma super novidade, tá gente? Hoje nós vamos fazer na Nath a energia cinética, que é o Energet. Essa energia cinética, que é esse aparelho aqui, gente, ele consegue entregar medicamentos, ácido hialurônico dentro da pele sem utilizar agulha, só com a energia cinética, que é como se fosse uma pressão. Então através da pressão na pele, ele atinge até 200 metros por segundo, ele vai colocar esse medicamento. Aqui no caso da Nath nós vamos usar o ácido hialurônico, porque o ácido hialurônico vai funcionar com micro doses de preenchimento para as linhas finas, para o tratamento das estrias, para o tratamento dessas linhas do pescoço e para cicatrizes de acne. Então vamos lá? Vamos começar. Nós vamos tratar as linhas finas. Esse tratamento, ele vai funcionar como um laser de CO2. Então ele vai aumentar, estimular a produção de colágeno, por isso que a gente vai fazer nessas linhas, aqui na linha mandibular, para tratar a flacidez da pele. E nós vamos fazer em áreas como boca e olhos para tratar as linhas finas, até aquelas linhas que o Botox não pega, tá? Você precisaria fazer um preenchimento muito dedicado, você consegue utilizar as micro doses de ácido hialurônico utilizando o Energet. Ó, pode observar que vai ficando essas micropápulas, aqui é onde o produto foi injetado. Então aqui nós vamos ter o benefício, tanto do ácido hialurônico, quanto dessa pressão, dessa lesão que essa pressão do aparelho vai fazer na pele. Você consegue tratar bem próximo da pálpebra, para tratar aquelas pulgas, que às vezes fica atrapalhando na hora da maquiagem. Ele trata também de cicatrizes de acne. Estrias, principalmente as estrias vermelhas. E esse efeito lifting é muito interessante para estar tratando a flacidez da pele. Finalizamos aqui no rosto. Olha como fica, parece que ficou cheio de bolinha, mas essas bolinhas, elas desaparecem em torno de duas horas, tá? Depois do paciente pode voltar, retornar às atividades normais. Pode fazer atividade física, passar maquiagem daqui duas horas, daqui duas horas então já não tem mais as bolinhas. Pode ficar um pouquinho, como se fosse uma alergia, por até três dias, tá? Principalmente quem faz cicatriz de acne, que é um pouquinho mais profunda, ou rugas muito profundas. Vamos lá, põe aqui uma. Vamos lá, põe aqui uma. Gente, já se passaram mais ou menos quatro horas que eu fiz o Energeti, e ó, agora já saíram as pústulas, e agora só tá essas pintinhas vermelhinhas, tá vendo? Tô sem nada, sem filtro, sem maquiagem, sem nada. Bem pra mostrar a realidade aqui pra vocês, mas não tô sentindo nada. Não dói, não coça, não arde nada. E aí acho que mais ou menos uma semana eu já consigo ver a pele mais hidratada, por causa do ácido e alurônico e tal, e eu vou mostrando pra vocês. Oi gente, tudo bem? Se passaram mais ou menos três semanas que eu fiz o tratamento do Energeti lá com a doutora Maria Paula, que eu postei aqui no começo do vídeo, e assim, eu vou contar tudo que eu percebi de diferença. Eu percebi que aqui, ó, no meu maxilar, onde eu tinha mais flacidez, melhorou muito, muito, muito a flacidez. Dá pra ver assim nitidamente aqui, eu pessoalmente. Percebi também que as linhas de expressão que eu tinha em volta da boca diminuíram bastante. Aqui no pescoço eu tinha duas linhas bem marcadas, bem marcadas, eu achei que suavizou muito, muito mesmo. Na testa, as ruguinhas fininhas também diminuíram. E ó, eu tô sem maquiagem aqui e sem filtro nenhum pra vocês verem a real. Então é um tratamento que eu achei muito legal e uma única sessão eu já vi diferença. Então vale muito a pena. Tchau, tchau.